E hoje no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff afirmou que com menos impostos e mais crédito, a economia brasileira vai crescer mais em 2012. 2012 começará com menos tributos para as mais de 5 milhões de pequenas empresas que estão no simples e para os microempreendedores individuais. Estes empreendedores também vão ter crédito mais fácil e mais barato. Ainda no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre os investimentos nos programas sociais para este ano de 2012. Mais emprego, mais progresso, mais desenvolvimento e melhor infraestrutura continuarão sendo trazidos pelas obras do PAC, que em 2012 ganharão ainda mais ímpeto em todo o território nacional. Porém, uma coisa em especial aumenta a minha alegria. É o fato de que, além de garantir a estabilidade econômica, o governo vai poder ampliar nossas políticas de apoio aos mais necessitados. Já liberamos recursos para a construção de 1.500 creches e pré-escolas. E estamos na fase final de seleção de mais 1.500 novas creches para 2012. Na saúde, o Melhor em Casa vai continuar levando assistência médica de qualidade na própria casa de milhões de brasileiros. O SOS Emergência vai continuar melhorando o atendimento nos principais prontos-socorros do país. Com investimentos de 4 bilhões de reais, estamos implantando o programa Crack É Possível Vencer, que vai dar assistência médica, social e pedagógica aos dependentes de droga e suas famílias. E vai também combater de forma vigorosa o narcotráfico e suas máfias. Por meio do programa Viver Sem Limites, daremos um forte apoio aos 45 milhões de brasileiros que sofrem com alguma deficiência física ou psicológica. Na educação, o Pronatec vai continuar matriculando alunos em cursos técnicos em todo o país. Até 2014, vamos preencher 8 milhões de vagas.